Fala galera, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo vou mostrar como resolver um problema que pode estar acontecendo aí no seu computador, no seu Windows, que você não está conseguindo abrir algum programa, ou até mesmo algum jogo e você não consegue abrir ele. Talvez era uma aplicação que você utilizava anteriormente, e hoje você foi tentar abrir e não funcionou mais. Vou mostrar algumas dicas que vão te ajudar a resolver isso, mas antes disso, vou pedir para você se inscrever no canal, e deixar o seu like no vídeo, para dar aquela força para a gente. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai ter que abrir o executar, e para isso basta vir aqui na barra de pesquisa do Windows, e você vai digitar executar. E a gente vai abrir esse aplicativo aqui, essa aplicação, porém se você não conseguir abrir por aqui, pela barra de pesquisa, vocês podem utilizar o atalho do teclado Windows, mais a tecla R, que vai abrir também, vou executar, e depois que vocês abrirem ele, basta digitar esse comando, appdata, da forma que vocês estão vendo, basta digitar e clicar em OK, que ele vai abrir essa janela aqui para a gente, e agora você vai nessa pasta, na pasta local, selecione ela, e aqui ele vai mostrar várias pastas de dados, de vários programas que podem estar instalados aí no seu computador, no seu Windows. E esse método que eu vou mostrar para vocês, ele serve para qualquer programa, eu já fiz isso, deu certo, por exemplo, nós temos aqui a pasta Mozilla, e nessa pasta Mozilla nós temos a pasta de dados do Firefox. Se algum dia meu Firefox não estiver abrindo, estiver travando, eu vou vir aqui na pasta de dados do Firefox, e vou clicar em cima dela com o botão direito, e vou vir em renomear, e vou colocar .old. Então beleza, renomeei a pasta Firefox, e o que vai acontecer? Quando eu tentar abrir o Firefox novamente, ele vai criar outra pasta Firefox, porém com configurações novas, sem alguns erros ali, talvez nessa aqui tinha alguns arquivos corrompidos, e agora quando você for abrir, ela vai criar outra pasta com configurações novas, com arquivos novos aí que ele vai criar. Então esse método ele resolve, eu vou tirar aqui porque eu não quero fazer isso, eu não quero resetar as configurações do Firefox, por exemplo, nós temos aqui a pasta da Steam, se a Steam não estiver abrindo, você pode vir aqui e selecionar essa pasta HTMLCache, que é a pasta de dados da Steam, e você pode renomear ela. Ou então você pode vir aqui nessa pasta somente da Steam, e eu vou renomear ela, e colocar .old. Quando você for abrir a Steam novamente, ela já vai criar outra pasta Steam, com dados novos, com configurações novas, tirando os erros que poderiam estar acontecendo aí. Então pessoal, isso aqui é uma dica, que vocês podem estar utilizando, e tenho certeza que vai dar certo aí no seu computador. Então beleza. Outra dica galera, que eu fiz essa pasta, outra dica, quando você tiver com algum jogo aí que não está abrindo, você pode tentar, o modo de compatibilidade dele. Por exemplo, nós temos aqui, o jogo League of Legends, então eu vou clicar em cima dele com o botão direito, e vou vir em propriedades, e agora eu vou em compatibilidade, para a gente executar, esse jogo, no modo de compatibilidade. Geralmente, essa configuração aqui, ela resolve um monte desses erros aí, desses problemas, você pode vir aqui marcar, e agora você vai escolher, um desses índoles, para poder utilizar o modo de compatibilidade, para tentar abrir o jogo, que não está funcionando aí. Por exemplo, geralmente seleciona o Windows 7, ou o Windows 8, que resolve também, aí vocês vão vir em aplicar, e clicar em ok. Então isso aqui, pode ajudar, e resolver muitos desses erros aí, e problemas que podem estar acontecendo, quando não abre algum jogo, no seu computador. Eu vou cancelar, porque eu não quero fazer isso, está funcionando perfeitamente. Então é isso aí galera, essas foram as dicas, eu espero que algumas delas, tenham dado certo para você, e você consiga abrir o seu programa, o seu jogo aí, que não estava funcionando, agora vai funcionar de forma perfeitamente. É isso aí galera, um grande abraço, valeu, e até a próxima, tamo junto.